A greve dos enfermeiros acabou, mas o atendimento à população na unidade de pronto atendimento Nestor Piva ainda não está satisfatório. Muitos pacientes reclamam da espera e cobram mais rapidez. Recepção lotada na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. Mas para a dona de casa, Lúcia Ramos, está tudo bem. O atendimento melhorou. Está ótimo, está calmo, tranquilo hoje. É que com o fim da greve dos enfermeiros e agentes comunitários e de endemias, os serviços foram reestabelecidos. Segundo a coordenação, a unidade trabalha com as escalas de médicos e enfermeiros completas. Mas para o mecânico Fabrício de Andrade, não está nada bom. Ele espera atendimento para a esposa e reclama da demora. Eu cheguei aqui 8 horas. 8 horas, 8. Eu não sei que hora tem, a mulher está sentindo dor, aqui com uma dor de estômago. Passou a noite toda, eu passei por ali, mas só que ele não chama. Parece que é emergência. É emergência, mas passa outras pessoas, faz decorativo, alguma coisa. Está atendimento, mas ainda está devagar, né? Está devagar, está devagar. Tem que melhorar muito. Dona Vânia acompanhava o filho e estava aflita por ter que esperar. Já fiz a fecha, disse que ele está bem ruim. Ela disse que era para eu aguardar. Segundo o coordenador, a espera está dentro da normalidade. A espera dentro da normalidade é onde há um protocolo em que você, a depender do caso, pode esperar de 1 a 4 horas, porque isso aqui é urgência, é porta aberta. O que nós temos de momento que você chega e não tem espera praticamente é o setor de ortopedia e de cirurgia. Esse não sofre essa interferência. Mas uma solução definitiva para um processo de agilidade no atendimento, ela só vai ser sanada definitivamente com o processo seletivo concluído.